Finalmente, o otaku que me mantém em cativeiro, a gente conseguiu entrar num acordo. Ele disse que eu podia fazer um vídeo fora do mundo otaku, geek e afim, só pra ver como que eu ia me sair. Bom, eu não vou ficar me justificando aqui muito não. Eu quis fazer o vídeo, me deu vontade de fazer, eu vou fazer, entendeu? Eu espero muito que você goste, tá bom? O que que podia ser mais edificante? Que uma fofoca saindo do forno. E a melhor parte é que é de um anônimo, é isso que me apetece. Eu não tô tão interessada em saber o que que a GK fez, o que que a Deolane fez. Eu quero saber o que que a Fernanda da PUC anda fazendo. Vocês sabem quem que é a Fernanda da PUC de Campinas? Eu também não sei. Pra te contextualizar, que eu sei que você nem abriu a janela do quarto essa semana. A Fernanda, ela faz psicologia na PUC de Campinas. E ela é de uma família de alto escalão. Uma família que tem, né? A família tem bufunfa. Explorou, explorou bastante trabalhador, graças a Deus. Ela provavelmente vem daquela estrutura, né, de família. Onde tem a mãe rica, que ela é simplesmente rica e gostosa. O pai, que ninguém sabe de onde veio, quem é, pra onde vai. Quem que é esse misterioso rico, hein? Quem que é? E a filha, né? O centro, a razão de viver da família. Aparentemente a Fernanda, né? Que até então era vista como imaculada pela sua mãe. Andou aí dando uma explorada, né? No que faz? O que que faz um jovem universitário regular? A Fernanda queria saber, ela tem esse direito. A Fernanda tinha esse direito de querer saber. Como eu, como você, como sua mãe, seu pai, seu cunhado. Como todo mundo. Eu sequer espero que esse vídeo vai ser monetizado, né? Eu tô aqui trabalhando de graça, só pra te proporcionar essa... Que você vai ser edificado, entendeu? Você vai ser edificado. Você vai sair daqui como uma pessoa melhor. Há o maior bafafá na PUC. Uma menina fumava maconha com cara X lá, ambos do curso de psicologia. Aí a mãe dela resolveu pegar o celular dela e ler as mensagens por livre e espontânea vontade. Viu todas as mensagens sobre maconha e afins, ficou enfurecida. Mandou áudio pro grupo da sala, xingando todo mundo. A primeira vez que eu ouvi esses áudios eu senti muita raiva, não consegui dar risada. Mas agora acho que eu já tô mais anestesiada, então vem comigo. A dor de botijão de gás, aqui é a mãe da Fernanda. Não sei se você sabe, mas ela é de um poder aquisitivo muito alto. E você é um bosta. Eu não sei se você tá sabendo, eu não sei se chegou no seu ouvidinho aí, mas ela é de um poder aquisitivo muito alto e você, ó... E você, ó... Entendeu? Por isso que ela vai sair da faculdade de psicologia Porque a gente tirou ela de lá Pra não andar mais com gente que nem você Maconheiro, craqueiro Que eu vou contar pra tua mãe Tudo que você é Viu seu bosta ignorante Ela tá perdendo uma faculdade Porque ela é uma idiota que nem você Ela tá perdendo a faculdade Porque ela quis sentar pro chefinho Da cintura ignorante Ela é igualzinha a você Então a gente quer tirar ela desse meio Pra não falar assim que nem você Simplesmente o diabo da Tasmânia É o TAS Crianças, não fume maconha Um dos efeitos colaterais é justamente esse Você personifica o diabo da Tasmânia Você é um bosta, cara Você é um bosta entregador de budião de gás Você é feio pra caralho, cara Vai tomar no meio do seu cu Vai dar seu cu, vai dar seu rabo Sua mãe vai saber que você fuma maconha Teu pai também vai saber Nós estamos levantando tudo o teu endereço Pra contar as porcaria que vocês fazem aí Nesse curso de bosta de psicologia Que de psicologia não tem nada Você faz veterinária Você deve matar todos os animais que você pega Né, seu animal? Filho da puta Eu tô entendendo mais do nada Eu achei que eu ia tá entendendo mais coisa, né Já que é a segunda vez que eu tô ouvindo o áudio Mas eu tô entendendo cada vez menos Aí tem a versão da Fernanda, né Que você pensa que ia tá puta com a mãe De maneira nenhuma Ela acha a mãe a pessoa mais sábia Que já andou na face da terra Eu conversei aqui com os meus pais Com tudo Eu realmente vou sair desse curso Não tá me fazendo bem Eu me envolvi com as pessoas erradas Eu não quero mais contato com ninguém de lá Foi o maior erro que eu fiz E eu concordo com tudo que minha mãe tá fazendo O maior erro que eu fiz foi fumar maconha Foi o maior erro O maior erro da minha vida Falando, conversei muito com ela E eu tô a favor de tudo E é isso Eu me sinto um pouco na obrigação de te avisar Que vai ficando cada vez mais intragável Assim, se você queria rir ou ser feliz Você tá no vídeo errado mesmo Porque vai ficar difícil agora Ai, como você é lindo Ai, eu vou sair correndo atrás de você Você é muito lindo Palhaço Palhaço de circo Parece uma vareta de varapalpa Se você é mosquito Maconheiro desgraçado Vou correr atrás de você Seu filho de uma puta Feio, horroroso É só minha filha que tem um mau gosto Horroroso mesmo Ela vai pro Nem que ela for pra um lugar de cadeia Pra eu pôr ela lá Pra não olhar mais pra essa tua cara De marginal, filho de uma puta Ah, sim Faz muito sentido, né Isso Manda ela pra cadeia É, não Manda, manda, manda Entredador de pizza Que é isso que você tem cara É, o cara ele faz psicologia veterinária Entrega botijão de gás E entrega pizza também, né Eu tô procurando um defeito nele E não tô conseguindo encontrar E ainda dá maconha de graça O que que é isso? É o genro dos sonhos É o namorado dos sonhos Quem que não quer? A Fernanda continua, né Você é um ridículo Eu não quero mais olhar na sua cara Eu concordo com tudo que a minha mãe falou aí Eu errei Fiz um monte de cagada Uma das cagadas foi ter me envolvido com você E é isso Não sei o que eu vi em você Não sei como eu quis me envolver Eu sei A verdinha de graça É óbvio Eu não quero mais nada Não quero mais olhar na sua cara E você é feio Você é uma pessoa que não acrescenta É uma pessoa bosta na minha vida Eu não quero mais contato Não quero mais olhar na cara Não quero mais nada Completamente de graça, mano Que a mãe da Fernanda Ela disserta, né Sobre... Ela descobriu Ela descobriu Galera, a casa caiu A casa caiu Acabou pra gente Ela desvendou a balbúrdia que é a universidade Acabou pra gente Acabou Ó, a merda tá todinha solta nessa faculdade de psicologia Porque eu descobri a merda que vocês são O escroto que vocês são Vocês só sabem falar de cu, de rabo, de bosta Primeiro dia de aula de psicologia na lousa Você vai ver que tá lá Cu, rabo e bosta Hoje a gente vai aprender as variações Do cu, do rabo E o que sai dele, que é a bosta Vocês são anticristos Sabe o que é anticristo? É isso que vocês são Vocês não valem nada contando com a minha filha Que eu estou tirando daí Mas você é uma vagabunda Vagabunda você Isso aqui ela tá falando mal De uma amiga da Fernanda De graça também Tudo de graça Você dá pra um cara Você chama o cara que nem quer você E você dá pra um cara Você nem autoestima tem, garota Se cuida que você é louca Por isso que você tá fazendo psicologia Porque você é louca Você tem problema na sua cabeça, cara Vai te tratar, menina Vai procurar tua mãe Porque faltou mãe na tua vida Faltou teu pai Faltou você levar uns tapas no meio da sua bunda Faltou você levar uma cintada no meio da sua cara Não é um pau no meio do seu rabo, não Viu? É cintada que faltou Olha, eu sei que você tá tentando solucionar E os seus problemas, né Com um pau no seu rabo Mas o que te faltou mesmo Foi cintada no seu rabo Para de ser burra Eu vou contar pro teu pai Pra tua mãe que cedeu, hein Sua vagabunda Vou contar, hein Ela vai contar Você se cuida que ela vai contar Enfim, tem a foto do moleque aqui A foto da menina Tem o Instagram Um monte de coisa que eu acho irrelevante agora Porque o que eu vou mostrar agora Supera qualquer coisa Você tá sentindo a vibe? Minha nossa O que o DJ GBR vai fazer com isso aqui É brincadeira, hein Um agradecimento a Fernanda da PUC Que salvou minha cesta Por ter se envolvido com estudante de veterinária maconheira Com cara de entregador de botijão de gás E que fala Zua, zua, zua Quer dizer que a mãe da Fernanda da PUC Tirou a Fernanda da PUC do curso de psicologia Por causa da maconha E a matriculou num curso de comunicação Eu conto ou você conta? É verdade Depois ela fala que ela vai trocar de curso, né Ela colocou a Fernanda no curso de comunicação E agora a Fernanda vai finalmente estar a salvo De todos os maconheiros O entregador que pegou a Fernanda da psicologia da PUC E aí você me pergunta Como é que a Fernanda se apaixonou? Não tem jeito É desses que elas gostam A mãe da Fernanda em 90% dos áudios enviados Questão Enem 2023 Quem é de fato o pai de Fernanda? Quem é? Quem é esse homem? Essa aqui é a Fernanda Quando vê o entregador de gás Nossa, ser brasileira é uma dádiva É uma delícia É uma maravilha Bom, eu não sei você Mas eu me sinto melhor agora Eu me sinto mais edificada Eu sinto que eu transcendí Eu tava sentindo mesmo o vazio emocional esses dias E foi preenchido agora Obrigada, obrigada Fernanda da PUC Obrigada Bom, se esse vídeo chegar a ser postado Eu espero que você tenha gostado Não sei que fim que deu ele Mas se você tiver gostado Eu tento negociar aqui com o meu... Meu... É... Sequestrador é foda, né? O meu supervisor Por que eu tô de fone ainda? Só Jesus tem a resposta Eu tento ver com ele aqui a possibilidade, né? De falar sobre outras fitas também Mas fica tranquilo, ó Daqui a pouco eu já vou fazer aqui, ó Já vou reagir aqui a uma música de anime, tá? Eu não morri Eu vou alimentar seu vício Você fica tranquilo Você fica em paz É isso, espero que você tenha gostado, tá? Um beijo, um abraço e tchau